Vai, 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 vai! 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 Autoriza o árbitro, saída do Atlético Paranaense. Bola rolando em Franca. Bruno Moreira, traz a bola ali para a linha de fundo, armou para o levantamento, Bruno Moreira, bola alta demais. Olha o lançamento para o ataque, Madalena domina, tenta a batida lá. Madalena, calabresa, calabresa devolveu na área, Madalena caiu, olhou para o árbitro, o árbitro está fazendo o jogo. Música... Música... De graça, vem de fora, calabresa, arriscou! Música... 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 Vai, vai, vai com a determinação, tu que és o glorioso, isso se eu manto com amor e emoção. Partiu o Júlio, lançamento, a segunda trave do Daniel, subiu o toque, a defesa do Renan. Tem goleiro, velho. Música... Vamos ganhar, Santos, vamos ganhar, Santos, vamos ganhar, Santos. Madalena olhou para a área, Madalena para o cruzamento, bola alta demais para o Bruno Moreira. Música... Vamos ganhar, Santos, 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 boa! O escanteio para o Santos, Thaylson na área, olha a chance, a bola vai voltar, a batida para o gol! Curaçado, Saabat, spiral, stead nut Formatio para o Carlos Maracolano, Fanchos sonora! Quem, quem, fronça e bolsão! E o Atlético Paranaense, Vitor Naum, era para o Bruno Leite, conseguiu a face. Bom lance do Alexandre Tan, tabela feita com o Bruno Moreira, de novo Alexandre Tan, bate para o gol e ela passa à direita. E o Atlético Paranaense, Vitor Naum, é eliminado! É eliminado! É eliminado! E o Atlético Paranaense, Vitor Naum, 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 é eliminado!